As tensões nas negociações sobre como frear a devastação da natureza na COP16 antecipam um teste paracardíaco na reta final do evento devido ao financiamento. Foi o que afirmou a presidente da Conferência Mundial que acontece na Colômbia, Susana Muhammad. Ainda precisamos aprovar o órgão subsidiário, que é uma demanda dos povos indígenas e comunidades locais, pois lhes concederia poder institucional. No entanto, ainda não há um consenso sólido e alguns países ainda têm algumas reservas. A também-ministra do Meio Ambiente da Colômbia destacou que Rússia e Indonésia não estão neste momento de acordo com a criação do órgão subsidiário, acrescentando que há questões mais técnicas, mais específicas sobre como definir as pessoas que estariam incluídas. Estamos progredindo nas negociações, temos temas que são importantes e estratégicos para todos nós e a expectativa é que possamos sair daqui com decisões que estejam à altura da crise que a biodiversidade está enfrentando no mundo inteiro. As disputas entre países ricos e nações em desenvolvimento geraram tensão em um ambiente que há poucos dias era de entusiasmo, na maior conferência sobre biodiversidade já organizada, com recordes de participação. A conferência de Cali era considerada uma oportunidade para acelerar as ações e o financiamento para os objetivos da ONU, que incluem a proteção de 30% das áreas terrestres e marítimas até 2030. E comissões para mobilizar outras sortes...